Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias. A reabertura do comércio será no dia 1º de junho, seguindo todas as regras de distanciamento, higienização e o protocolo estabelecido. De acordo com a secretária de saúde, Simone Papaz, o cenário atual se mostra muito mais confortável do que o cenário anterior diante da pandemia do novo coronavírus. Em coletiva, também, o governador Wilson Lima disse que se a curva não diminuir, não tem como abrir o comércio nessa data proposta e que todas as ações só terão efetividades se a população colaborar. Também ressaltou que a abertura será somente para a capital e o interior ficará a cargo dos prefeitos. Então, é eles que vão decidir lá no município. Se em algum momento, na semana que vem, nós tivemos uma subida grande dos casos aqui no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, nós não teremos a menor dúvida da decisão que a gente tem que tomar. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.